Eu estive analisando o agudo de cada radiola, ou melhor dizendo, das maiores radiolas do Brasil. E vi que, tanto a Freedom FM quanto a Itamaraty, são as duas radiolas com mais agudo. Pois a Mega Itamaraty, com um paredão de 14, tem 200 super tuíta. Porque cada caixa dessa aqui tem 8. Então, 8 vezes 25 é igual a 200. A Freedom FM, também com um paredão de 14, tem 200 super tuíta. É isso mesmo, gente. Olha só, a Freedom FM também tem 8 super tuíta em cada caixa dessa aqui. E aqui está um paredão de 16, mas somando de 14, da mesma quantidade de agudos da Mega Itamaraty. Portanto, até onde eu analisei, as duas radiolas com maior número de agudos, ou super tuíta, melhor dizendo, é a Mega Itamaraty e a Freedom FM. Comenta aí, você sabia ou não? Ou você conhece alguma radiola que tem mais agudo do que as duas?